Música Que todo defensor do meio ambiente no Brasil é morto no final. Luta e morte. No papel, no papel, a lei brasileira de direitos humanos de defensores está linda, junto à ONU, mas na realidade totalmente as escuras. Música Só que se há uma forte pressão e mobilização dos cidadãos e dos cidadãos do planeta, eles precisam pressionar sobre o governo. Porque os governos são um pouco timidos nesse momento, com as economias, as eleições, e então eles precisam ser o governo. E essa é a sociedade. Música Então eles vão apresentar esse projeto sobre o RED, a compra de carbons, para mim, que não vai atender a população. Música A discussão toda da Rio+, 20 vai ser sobre a questão do RED. O tão famoso RED. Então, o governo deveria, antes de tudo, de falar do RED, deveria ter discutido, nesse sentido, conosco, que lutamos para a preservação. Estão enviando para dentro das nossas unidades, pessoas com propostas, contratando até ONGs, para tentar comprar carbono. Então, creio que seria um projeto muito bom para o governo do Brasil apresentar para os demais, mas se tivesse ouvido a sociedade civil, todo mundo tem oportunidade de colocar a sua opinião. E o governo não vai ouvir isso ninguém, vai levar já tudo mastigado lá para não dar em nada. Música 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 Música